O que é a morte de um rapaz? Amor cego, paixão exagerada, veneração, que é adoração cega mesmo. Comprovado pela neurociência que uma pessoa que tem idolatria pela outra produz tanta ou mais dopamina do que um esquizofrênico. Portanto, a pessoa está fora de si. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou falando a verdade. Então, a pessoa está completamente como se fosse um esquizofrênico, gente. E acontece o seguinte, por que ela não morreu? Não era a hora dela. Por que ele morreu? Porque era a hora dele. Porque no universo não tem essa. É a hora certa, no dia certo e etc. É um amor doente, é um amor que ama e odeia ao mesmo tempo, é um amor de posse e não admite rejeição. Com certeza, esse moço foi rejeitado. Mas rejeitado porque foi deletado? Não que ela tenha feito propositalmente. Ele buscava nela o que o acalmaria e o que preencheria a vida dele. É uma possessão mental, é uma obsessão mental, é uma paixão que dá até dó. De verdade, eu não desejo isso para ninguém, sabe? Você idolatrar alguém e ele fica preso à terra, como se estivesse acorrentado. Eles ficam envolvidos, esse tipo de morto, de desencarno, ele fica envolvido pelo magnetismo terrestre, preso à crosta, eles acreditam inclusive que ainda estejam vivos, ficam grudados, tentam contato, vão vampirizar as pessoas porque ele precisa de ectoplasma e isso é muito triste. Eu acho que é a hora da gente parar para pensar e orar para esse rapaz, muito. Eu pediria para todos vocês, de verdade, que orem o Salmo 74 para que ele vá embora, para que a mamãe dele tenha paz. Afinal de contas, ela também é filha de Deus perfeita. E o filho dela não veio para a terra para sofrer dessa forma. Essa vampirização de energia vital que ele já tinha com a Ana Hickman, ele já era um vampiro. De longe, você está achando o quê? De longe ele já vampirizava e agora, com certeza, depois de morto. Ela deverá procurar sempre espírita kardecista para tomar os passes dela. Ela deverá fazer 16 missas para ele, para que isto se encerre, acabe. Porque vocês sabem que a morte continua, que a morte não acaba. E nesse estado que esse rapaz está perturbado, nessa idolatria louca, ele continua. Então, o que eu quero desejar para ele é que Deus o leve em paz e que ela tenha paz. Ela ore para ela o Salmo 119. Que ela tome uns banhinhos de sálvia, que a calma, ela, a cunhada dela que foi o anjo da guarda. Porque, na verdade, a Ana estava com o anjo da guarda dela lá em cima. Porque morrer não ia, mas podia ficar todo mundo aleijado. Não era o dia de morrer, nem ela, nem a cunhada, nem o cunhado. Mas eles poderiam levar um tiro numa espinha, numa coluna e ficar aleijado. Isso poderia. Mas está ali o anjo da guarda em pé. Com certeza, esse pessoal deve orar bastante. Então, a gente tem que tomar cuidado. Na hora que você pensar numa pessoa mais de seis vezes por dia, você já está idolatrando a pessoa. Eu não estou brincando, não, hein? E você vai estar vampirizando a pessoa. Ah, mas é meu filho. Mas deixa teu filho em paz. Será que meu filho chegou? Será que meu filho desceu? Será que meu filho... Calma aí, gente. Não é assim. Nós temos que entender que não podemos vampirizar as pessoas. E tomar muito cuidado com isso, tá? Um grande abraço.